E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Universo Digital BR Hoje galera, nós vamos criar esse projeto que está aí na tela Esse é SiteTechBlog E nós vamos utilizar a linguagem de marcação HTML e também CSS Esse site aqui, ele é fictício Eu criei ele aqui no computador Então ele não está na web Se você clicar aqui, está vendo? Estou clicando, está carregando aqui direto Não vai para nenhuma outra página Por quê? Porque é fictício É apenas um projeto que eu criei aqui para ensinar a vocês, tá bom? Eu poderia colocar no ar, mas aqui é só para questão de aprendizado E nós vamos utilizar o HTML e o CSS Mas antes de falar o que é essas linguagens Eu queria convidar vocês para fazer parte aqui da família Universo Digital BR Se inscrevendo no canal Se você gostar, deixe o seu like Comente aqui no vídeo, tá bom? E bora para o vídeo galera Então pessoal, o HTML é uma linguagem de marcação Eu abri aqui, ó, o site da W3School Ela tem todo o tutorial aqui Tem toda a documentação, né? E aqui fala, ó HTML é a linguagem de marcação padrão para páginas da web Com o HTML você pode criar seu próprio site Ou seja, essa linguagem de marcação HTML Ela é responsável pela criação de todos os sites que você vê aí na internet Por exemplo, aqui, ó O site da Casas Bahia, tá vendo? Isso aqui é o site lá das Casas Bahia Tá vendo só? Tudo isso aqui foi criado com a linguagem HTML Por exemplo, o Google Também, tudo aqui, ó Para estar no ar, que precisa dessa linguagem Se você apertar a tecla F12 do Windows Do seu computador e a tecla F12 Quem está utilizando o Windows Você vai ver aqui em cima, ó HTML, ó Tá vendo só? Tem aqui, ó HTML Ou seja, o site é construído todo através dessa linguagem Agora, a linguagem CSS Olha só É o que dá vida É o que dá estilo Naquela página Ou seja, CSS é a linguagem que usamos para definir o estilo de um documento HTML CSS descreve como os elementos HTML devem ser exibidos Ou seja, enquanto o HTML é o esqueleto O CSS é o estilo É a beleza Quer ver? Eu tenho aqui uma extensão no Google Chrome Chamada Web Developer Ela tem uma função, ó Disable Way Style Essa tecla aqui Se eu clicar nela Vai tirar todo o estilo da página Aí, ó Eu tô no site aqui das Casas Bahia Tá aqui em cima Aqui, ó Casas Bahia.com Tá vendo? Mas ela tá sem beleza Tá sem boniteza Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Mas ela funciona da mesma forma Se eu vir aqui, ó Smart TV nesse link Clicar Ela vai me direcionar Aquela página ali, ó Tá vendo? Olha lá Ok, galera? Então o CSS é isso O CSS Ele dá vida Ele dá essa cor Para o site Para as páginas Na internet Tá bom, galera? Galera, nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Agora como que você vai Fazer Pra gente criar Este site aqui, ó TechBlog Você vai precisar Dessa ferramenta aqui, ó Chamada Sublime Texto E vamos iniciar aqui Esse projeto Então nós vamos fazer Um clone Uma cópia Do início Desse site Aqui O TechBlog Tá bom? Deixa eu fechar As outras páginas Aqui Para não pesar O computador Então vamos lá O que você tem que fazer? Baixa aí no Google Vai lá no Google Baixa o Sublime Text Escreve aí Sublime Text 3 Aí você vai em Download E baixa ele Tá bom? Feito isso Baixou Você vai instalar Depois que você instalar Deixa eu fechar aqui Depois que você instalar Você vai vir aqui Na área de trabalho Você vai criar Uma pasta Vamos colocar o nome É o TechBlog2 Ok? Criou a pasta Dentro dela Você vai criar mais duas pastas Chamada IMG Onde vai ficar as imagens E vamos criar também Mais uma Onde vai ficar o CSS O estilo da página Feito isso A pasta está criada Você vai abrir O Sublime Text Né? Você vai vir aqui Em Project Você vai vir aqui O Add Folded to Project Ou seja Adicionar A pasta do projeto Você vai selecionar Aquela pasta Que você acabou De criar A TechBlog2 Selecionar E ela vai aparecer aqui Na verdade Eu selecionei a pasta IMG Deixa eu remover aqui Vamos de novo lá Project Aqui Aí você vem aqui Seleciona A pasta TechBlog Aí agora sim Tá vendo? Feito isso O que você vai fazer? Vem aqui em File New File Feito isso Vem aqui em File de novo E vem aqui em Save Ou seja Salvar Selecionou TechBlog2 Coloca o nome Aí que você quiser Eu costumo colocar Index Só que agora Depois que você colocar o nome Você tem que colocar Essa extensão aqui HTML .html E Salvar Porque isso aqui Vai definir Que é uma linguagem HTML Tá bom? E já vai aparecer aqui Feito isso Você vem aqui em CS Na pasta CS Clica em cima New File Vem em Save Escolha aqui CSS Já está selecionado E coloca Estilo Porém Agora você vai colocar .css Que é o estilo Da página E vai salvar E aparece aqui Tá bom galera? Aqui no HTML Vamos criar Já a primeira estrutura Do HTML Esse sinal De menor que E coloca HTML Dá um enter E toda a estrutura Já foi feita Aqui é uma estrutura De uma página Quer ver? Eu vou salvar Vou abrir aquela página Vamos lá Deixa eu ver Cadê? 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 Tech Blog 2 Está aqui O index Eu vou abrir Está aqui Agora eu vou mudar Aqui em cima O index Eu vou colocar Tech Blog Nessa parte Aqui Igualzinho que está aqui Google Está vendo? Eu vou mudar Quer ver? Aonde que eu mudo? Aqui Na tag title Ou seja Título Vamos colocar Tech Blog E vamos dar Um save Vamos lá Agora Fique olhando Aqui Está vendo? Eu vou dar Um atualizado E aqui Vai mudar Aí Tech Blog Ok galera Então Já criamos aqui A primeira parte A estrutura Da página Aqui Essa parte branca É o corpo Nós vamos mexer No próximo vídeo No próximo tutorial Que eu vou fazer Para que esse vídeo Não fique longo Mas aqui Já criamos A estrutura Colocamos um título Criamos o projeto Que já é na área De trabalho Para a gente Construir O nosso Tech Blog Tá bom galera? Então Conto com você No próximo vídeo Se você gostou Deixe o seu like No próximo vídeo Vamos dar continuidade A esse projeto Construindo um site Com HTML E CSS Até o próximo vídeo Galera